Olá meus queridos seguidores, bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. A Lili Brahim Sayan fez declarações especiais no programa 5050. Preparei toda essa conversa para você. O que te faz mais feliz? Em questão, a Lili Brahim disse, se as pessoas apreciam isso, fico muito feliz. Mas gosto muito e gosto do que faço. Se isso for apreciado, ficarei feliz. Tanto quanto eu sei, esta série está em execução há 40 anos. 5 países ao redor do mundo O mundo É um sentimento muito diferente. É realmente uma grande honra reunir tantas pessoas em uma só emoção, fazer com que sintam as mesmas emoções e serem valorizadas por isso. Como sempre digo, seja o que for sim, procuro fazer bem feito e este agradecimento é a prova disso para mim. Sim, quer dizer, este trabalho está repercutindo em todo o mundo e me dá a sensação de que estamos no caminho certo e estou muito feliz com isso. Quando questionado pelo anfitrião, qual é a sensação de ser tão reconhecido? Honestamente, não posso ser fácil. Quer dizer que hoje, por exemplo, pelo que vemos em nosso bairro, todos de 7 a 77 anos nós amam, nos conhecem, querem nos mostrar bons sentimentos. Eles querem tirar fotos, eles querem dizer alguma coisa. Em outras palavras, eles querem tocar em você. Porque eles têm diante de si a pessoa que vêem na tela todos os dias. Claro que existem dificuldades, mas são doces dificuldades, doces prazeres. O preço da solidão é um poema muito bonito, pagamos o bem das pessoas, só isso. Em resposta à pergunta, você tem tempo para a sua vida privada. Claro que não podemos perder muito tempo. Porque como acabei de dizer, você trabalha 6 dias por semana. Além disso, você quer passar um tempo com sua família. A vida continua assim. O que você faz fora da tela? Para a pergunta, Alil, eu leio livros porque estou interessado na história da geografia mundial. Eu tento assistir muitas novas produções locais e estrangeiras. O que está sendo feito, para onde vai o mundo? Existe algum projeto do qual eu possa participar? Nesse sentido, procuro valorizar esses períodos assim. O que eu mais gosto é de ouvir música e ficar sozinho. Há pergunta, o que a música significa para você? Este é um lobby interessante para mim. Já sou um compositor. Escrevo muitas letras quando tenho tempo livre. Então li aquela carta e o resultado também me surpreendeu. A música sempre esteve em mim. Escrever e compor é divertido. Então você percebe que é algo muito importante, mas muito bonito. Eu sempre digo, as pessoas compartilham, amam e liem as letras que você escreve entre quatro paredes, então é muito bom, respondeu ele. Alil Ibrahim explica a quem deu as letras até agora com as seguintes palavras. Eu dei para ser dar hortas, eu dei para ser dar hortas, eu deu a sua ata e dóan. Você recebeu ofertas de shows. Em questão, chegaram ofertas de shows. Não pude recusar ninguém, fiz em khatki. Como foi a reação? Para a pergunta, realmente muito bom. Pessoas de 14 países do mundo participaram. Eles organizaram suas turnês com base na programação dos shows e compareceram. Eu descobri mais tarde pelos organizadores. 14 países À pergunta do apresentador, existem novas faixas a caminho. Sayan afirmou, já tenho cinco músicas prontas, mas estou esperando o momento. Algumas delas foram tocadas em estúdio. Os arranjos de algumas delas ainda não estão finalizados, mas ao todo são cinco músicas a serem lançadas. Será um álbum ou um single? Para a pergunta, estou pensando em solo. Portanto, tenho que ver como e até que ponto posso progredir em projetos musicais simultaneamente com minha carreira de ator. Quando questionado pelo apresentador e o cinema, a Lili Ibrahim Sayan disse. Havia dois filmes planejados para o verão passado. Eles desistiram por razões financeiras. A situação econômica é óbvia. Agora eles são cultivados para o próximo verão. Estou ansioso por isso e encerrou o programa. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões conosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida! Tchau!